Existe um mistério na vida do crente Que o faz estar em comunhão frequente Entronizado em sua vida, pura vida produz E lava dos pecados, é o sangue de Jesus Ah, esse sangue vertido na cruz espartido Com poder sem igual Pode te trazer a calma e paz para tua alma Afastando as hostes do mal Ao clamar o sangue do Filho de Deus Aniquilo o mal nos momentos meus Encoberto no sangue Não sinto a cruz Levo sorrindo Pelo sangue de Jesus Ah, esse sangue vertido na cruz espartido Com poder sem igual Pode te trazer a calma e paz para tua alma Afastando as hostes do mal Ah, esse sangue vertido na cruz espartido Ah, esse sangue vertido na cruz espartido Afastando as hostes do mal Afastando as hostes do mal Sentimentos são expressos em Viver, viver, viver Cada dia fatos, lances do existir Quer sentindo alegrias Ou imersos em tristezas Os momentos são temíveis a fugir É a alma desejando um quesito mais Mais, mais Ela diz Dependo sim do meu Jesus Seu carinho e seu abraço Sem Jesus não sei o que faço Sentimentos são expressos Sentimentos são expressos Em dizer Que te amo Eu te amo Jesus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo 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 Jesus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus, eu te amo Te amo Eu te amo Jesus, eu te amo Eu te amo Quando a tormenta Vier tua vida assolar Não te esqueças que Jesus Está do céu a te guardar Clame ao Senhor Pelo solene livramento E Deus do céu Te dará o alento Quando a tristeza Vier tua vida afligir Não te esqueças que Jesus Está bem perto a te ouvir Diga a Jesus Que a tua vida vai perecendo E ele dirá Que te quer vivendo E não deixe Que motivo algum Te afaste de Cristo Pois senão Muito irás Sofrer por isto Não deixe Que as lágrimas Inundem teu olhar Mas em Cristo Deves tu Confiar Não deixe Que as lágrimas Inundem teu olhar Mas em Cristo Deves tu Confiar Quando a amargura Vier em teu ser Habitar Não te esqueças Que Jesus Está do céu A te guardar Diga a Jesus Que o teu viver Está atribulado E mais e mais Ele estará Ao teu lado Quando a dor Vier morar No teu coração Não 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 te esqueças De pedir Que Cristo Pegue em tuas mãos Caia de joelhos Humildemente Em oração E ele dará A divina unção E não deixe Que motivo algum Te afaste De Cristo Pois senão Muito irás Sofrer por isto Não deixe Que as lágrimas Inundem teu olhar Mas em Cristo Deves tu Confiar Não deixe Que as lágrimas Inundem teu olhar Mas em Cristo Deves tu Confiar Não deixe Que as lágrimas As lágrimas Que as lágrimas Te afaste Deves tu Rua de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de envergonha e dor. Mas contê-lo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma cor a trocar. Desde a glória dos céus, o cordeiro de Deus, ao calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma cor a trocar. Nesta cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça em luz, para a minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma cor a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre lembrar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até morrer eu a cor a trocar. Não me sinto Preso a essa vida Não a vivo em dimensão Carnal Cristo Já me deu a prometida Vida plena, rica E eterna Não me sinto preso a esta Vida Com seus Dissabores e ilusões Já liberto e estou Por Cristo em vida Livre Das amarras dos Grilhões Cristo preparou Nos um lugar Moradas eternas Temos nós Vida eterna É paz, é felicidade Sem par Vida eterna Eu pude Jesus Encontrar Não me sinto Preso a esta Vida Com seus Dissabores e ilusões Já liberto e estou Por Cristo em vida Livre das amarras Dos grilhões Não me sinto Não me sinto preso a esta Vida Não a vivo em dimensão Carnal Não, 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 não Cristo já me deu a prometida Vida plena Vida plena Rica e eterna Cristo preparou Nos um lugar Moradas eternas Temos nós Vida eterna É paz, é felicidade Sem par Vida eterna Eu pude Jesus encontrar Cristo preparou Nos um lugar Moradas eternas Moradas eternas É paz, é felicidade Sem par Vida eterna Eu pude Jesus encontrar Cristo preparou Nos um lugar Moradas eternas Temos nós Moradas eternas Temos nós Quantas vezes tens Chorado aos pés do Senhor E agora prontamente Deus Atende o teu clamor Eis que agora O anjo Traz a benção Pra você E a vitória Você vai receber Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Tu vais vencer No sangue de Jesus Tem poder Pelo sangue de Jesus Comece a cantar Pelo sangue de Jesus Deus vai operar Deus conhece o teu ser E jamais te esqueceu Lembras quando aflito Lembras quando aflito Estavas Ele te socorreu Agora uma vez mais Tu sentirás O seu poder Pois lá do céu Sobre ti Ele vai descer Pelo sangue de Jesus Tu vais vencer No sangue de Jesus Tem poder Pelo sangue de Jesus Comece a cantar Pelo sangue de Jesus Deus vai operar Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Tu vais vencer No sangue de Jesus Tem poder Pelo sangue de Jesus Comece a cantar Pelo sangue de Jesus Deus vai operar Deus está olhando agora O teu coração Quer encher tua vida O teu ser de plena unção Agora todo mal Que te aflige Vai sair Pois o poder de Deus Está sobre ti Pelo sangue de Jesus Tu vais vencer No sangue de Jesus Deus tem poder Tem poder Pelo sangue de Jesus Comece a cantar Pelo sangue de Jesus Deus vai operar Pelo sangue de Jesus Deus vai operar Deus vai operar Pelo sangue de Jesus 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 Pelo sangue de Jesus Vejo agora Vejo agora os santos Anjos do Senhor São louvores a cantar Glória a Deus Aqui e ali São sinais de muita fé E tanto amor Estou sentindo O poder de Deus Aqui Cada irmão Cada família Alegre está Fogo santo do céu Cai O inimigo também sai Pois a igreja Sente as mãos de Jeová Deus está aqui E Ele trouxe muitas bênçãos Pra você Deus está aqui Irmão Por isso eu digo que Tu vais vencer Tu vais vencer Tu vais vencer Em cada pranto Que você Que você já derramou Madrugadas tantas Que você passou O Espírito de Deus Só por ti se comoveu E hoje o Senhor Teu Deus Te escutou Estou sentindo O poder de Deus Aqui é Aleluia Todo mal vencido está Em adoração Em adoração O louvor Canta Canta a igreja Do Senhor Canta a igreja do Senhor Nós Sentimos hoje Irmão Irmão Por isso eu digo que Tu vais vencer Por isso eu digo que Tu vais vencer Por isso eu digo que Tu vais vencer Ser Ser Vencedor, vencedor eu sou Pois Jesus Cristo me amou Redimido e lavado eu sou No sangue que Jesus derramou Surjam lutas e provações Na batalha os campeões São os servos de Jeová Revestido de poder Eu vou tanto mal vencer Pois Deus vitória já me dá Vencedor, vencedor eu sou Pois Jesus Cristo me amou Redimido e lavado eu sou No sangue que Jesus derramou Surjam lutas e provações Na batalha os campeões São os servos de Jeová Revestido de poder Eu vou tanto mal vencer Pois Deus vitória já me dá Vencedor, vencedor eu sou Pois Jesus Cristo me amou Redimido e lavado eu sou No sangue que Jesus derramou Surjam lutas e provações Na batalha os campeões Na batalha os campeões São os servos de Jeová Revestido de Jeová Revestido de poder Eu vou tanto mal vencer Pois Deus vitória já me dá Pois Deus vitória já me dá Pois Deus vitória já me dá Oh, 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 oh Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração que aceitar Seu imenso poder Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controlar E todo o teu ser ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Se orares porém Sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus Foi por Deus Não sentir Que tua alma se abriu Tudo, tudo Deixando no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Eu acho que o Senhor está Fica, Jesus, esta noite Com tua igreja aqui Tua presença constante Faz tua igreja sentir Sem tua presença, Senhor Não conseguimos viver Dentro da igreja ou no lar Pode tua mão nos valer Quero cantar pra Jesus Só Ele em minha alma transforma o meu ser Quero cantar pra Jesus Tu és meu refúgio e eu quero te ver Quero unido estar A tua igreja, Senhor Quando poder operar Minha alma te dar louvor Sem tua presença, Senhor Não conseguimos viver Dentro da igreja ou no lar Pode tua mão nos valer Quero cantar pra Jesus Só Ele em minha alma transforma o meu ser Quero cantar pra Jesus Tu és meu refúgio e eu quero te ver Quero cantar pra Jesus Só Ele em minha alma transforma o meu ser Quero cantar pra Jesus Tu és meu refúgio e eu quero te ver Tu és meu refúgio e eu quero te ver Que amén te ver